Atitude não tem idade, atitude não tem tamanho, atitude não tem destino, mas atitude tem nome. Sex, Bikes and Rock'n'Roll. Aqui é a rua do berço do motociclismo no país. Era uma questão de contenção de motocross que o Motocross Brasil firmava aqui. Chegar ali, cara, na atmosfera da rua. Eu pensei, ele vai perguntar como é que eu conheci o garagem, eu não lembro. Cara, eu lembro como é que era. O som extremamente alto e muito distorcido. Conseguiu catalisar, conseguiu fazer com que essa rua seja hoje o que é. Hoje, às seis e meia da tarde, no Music Box Brasil, o palco da música brasileira.